Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Rapaziada, opa aí o que foi lançado no jogo aí no dia de domingo, dia 1º de setembro, rapaziada. O despertar das armas lendárias. Cara, isso aqui é outro nível, velho. Mano, a gente vai estar falando aí um pouco sobre essas três armas lendárias, sobre esses três visuais, o quanto elas vão estar melhorando, se vale a pena você estar pegando, e também vamos estar comentando aí sobre o Banner que já foi liberado do Kukiki. O que vocês conseguiram já estar pegando? Vamos estar falando aí também a nossa opinião aí sobre o Kukiki, e se vale a pena ou não você estar atirando, beleza? Então já deixa aquele likezão insano, deixa aquele comentário, e vamos embora para o vídeo. Beleza, rapaziada, então vamos lá, né? Aqui a gente vai colocar aqui, né, para a gente ir logo direto para as Awakes, para a gente estar mostrando aí as três Awakes que foram lançadas. Basicamente a gente tem aí a Awake da nossa arma Eclipse, a Awake da nossa arma Rasgadora, e a Awake da nossa arma Rasgaceus, beleza, rapaziada? Basicamente essas três Awakes aí, velho, eu vou falar para vocês. Mano, se você não tiver sorte, já começa por aí. Olha só o preço dela, uma Invocação do Desejo, velho. Está custando 450, 450 rubi. Mano, e 10 Invocações, 4.500. Cara, isso aqui é insanidade pura. Mano, a gente vai ter lá um diário que a gente vai estar fazendo uma vez, mas o diário a gente só vai estar recebendo isso aqui, velho. Aí basicamente mais 9, se der crítico, beleza, mas, mano, vai ser no mínimo, se você parar para contar aí, cada recompensa dessa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente está pegando na sexta, é 6 vezes 4.000. Mano, 6 vezes 4 é 24k de cristal para tu estar pegando uma skin. 24k de rubi, no mínimo, tá? Mas dá para pegar com menos aí, né? Às vezes você pega um tiro aí que dá crítico, você gasta bem menos rubi. Mas mesmo assim, velho, isso aqui é inviável para a gente, principalmente BR, cara. Não dá, não dá, é impossível, cara. Não, está maluco, velho. Cara, assim como eu fiz um vídeo falando sobre as AWX, lá das armas lendárias, das armas épicas, que não valia a pena, apenas valia a pena lá, porque veio até baratinho, né? Valia a pena a pena, e se você tivesse uma arma 5 estrela, aqui a arma em si vale a pena, mas o custo que ela veio, não. E ainda tem um prolem, né? Ainda tem um porém. Só vale a pena se você tiver a arma. Ou seja, você tem que ter a armazinha para você estar brincando, né? Aqui a gente vai estar ganhando aqui alguns fragmentos, mas, cara, não é nada demais, cara. Não é nada demais. Rubi, picareta de aço, picareta de rubi, duas coxinhas que dão um pouquinho de energia aí a mais. Velho, ela pode fazer o que for. 20k de rubi, você consegue estar dando muito, muito, muito tiro no banner normal para você estar conseguindo sua primeira arma lendária aí, tá? Então vale muito mais a pena você estar escavando, gastando os seus 20k de rubi aí, caso você venha estar comprando, para você estar pegando aí na loja de ponto o seu baú do pacote aleatório, cara, do que você estar aí gastando, né, rubi com skin. Principalmente, velho, skin... E é 20k de rubi, cara. Mano, eu fico incrédulo com isso aí, cara, porque, na moral, velho, isso aí é cabuloso demais, né? A gente tem, rapaziada, o banner aí do nosso cuquique, né? Como é que funciona esse banner do cuquique, né? Cara, na moral, velho, eu fiquei cabulado com isso aqui mesmo, cara, na moral, velho. Cadê você? Cadê você? Meu Deus. Cadê ele aqui? Perdi aqui, velho. Armas, tá aqui. O que é que cada uma dessas armas faz, cara? Basicamente, mano, essa da rasgadora aqui, ela é cabulosa, mano, aumenta muita coisa. A cara, dois disparos, o cavaleiro do apocalipse, a gente clicando aqui, a gente vai para a arma aqui, ó. A gente visualiza aqui a parada. Olha isso, ela fica bem poderosa mesmo, cara. A arma em si, ela fica boa. No entanto, mano, é só para quem é peitinho, hein? Então o jogo está entrando para esse caminho aí, cara. O jogo está entrando para esse caminho, assim como no global, né? Ou assim como no Sia. Mas, velho, na moral, velho, eu ia até falar sobre cada arma aqui, mas, mano do céu, já vou falando para vocês. Não vale a pena, tá? A não ser que você seja um cara milionário, um cara cheio da grana, um cara que recebeu uma herança aí. Você está doido? 20k de cristal, rapaziada. A gente fazendo os cálculos aqui, 24k de cristal, seria aí 4 pacotes de 500, cara. 4 pacotes de 500 aí para você estar pegando 27k de cristal aí, né? 26k de cristal. Ah, meu rapaz do céu. Você está doido, bebezito. 2.000 pau. 2.000 pau. Você está pegando 1 skin. E aí tem gente, rapaziada, que ainda pegou as 3 skins aqui, tá? Deixa eu estar mostrando para vocês aqui, mano. Tem gente que ainda pegou as 3 skins aqui. Deixa eu estar vendo aqui, ó. A operação de abismo. A gente vai estar clicando aqui. Hum, a operação de abismo. Aí eu vou mostrar para vocês que teve um maluco aí do servidor... Do servidor 4, que pegou, cara. Aqui o noob. A gente clicando aqui na conta do noob e vindo aqui em ver. Olha aí, mano. Olha isso aqui, cara. 709k de poder. Ele já está aí, cara, com a skin. O Kukik, a skin, a Eclipse. Ele já está com a rasgadora de skin. Ele já está aí com a Layla de skin. Você está doido, Paragosibus. Essa bicha aqui, mano, você está doido, mano. Olha o time desse cara, velho. Está insanamente cabuloso, cara. Rasgadora, Eclipse, Rasgacéus, tudo de skin, cara. Quanto esse cara não deve ter gastado? Cara, você está louco, mano. Não tem nem o que falar. O bicho está 230 de armamento, mano. Meu Deus do céu. É maluco, né? O X contra é o noob. Ele é o líder do X. Maluco. É cabuloso demais, mano. Não tem nem o que fazer, velho. Mas então, vamos estar falando aí um pouco sobre o Kukik, né? Vale a pena você estar dando um tiro no banner dele? Sim. Já falo para você que sim. Com certeza é super viável você estar dando tiro no banner do Kukik, tá? Você tem gema aí, pode gastar tudo. Porque você vai estar tentando pegar esse Parangolé aqui, tá? Mas só vai, rapaz. Se você tiver pelo menos 30, né? 30 escavações, você vai estar tentando conseguir pegar ele aqui com um banner de 30. Beleza? Ou se você conseguir pegar as 30 aí dentro dos 9 dias, você vai estar dando os tiros no Kukik e vai estar pegando ele dentro desses 9 dias aqui. Ah, Setsu, mas é 50% de chance só de estar pegando ele. Beleza. É 50% de chance, mas se você não pegar ele, você vai estar pelo menos pegando um lendário que você não vai ter na sua conta. Ou que você vai ter e você vai estar upando ele, beleza? Show? Então, sim, cara. Vale a pena você estar gastando suas picaretas azul pra você estar pegando pelo menos 30 escavações aqui pra estar pegando o Kukik. Setsu, eu não consegui pegar o Kukik aqui com 30 escavações. E agora, cara? Se você for Paytwin, vai até os 60 pra você pegar ele. Porque ele vale muito a pena e vai fazer uma diferença enorme na sua conta, tá? Aí você vem aí. Mas eu sou free to play, Setsu. E agora, velho? Tenta pegar nos 30. Se você não conseguir pegar nos 30, aí, meu nebre, você vai tentando pegar até chegar nos 60, velho. E você não pegou até chegar nos 60, vai ter que esperar, infelizmente, aí o próximo banner, beleza, rapaziada? Mas é isso aí, galera. Cara, muito insano, né, mano? Ah, papá, papi no Nordeste. Rapaziada, vou fazer o seguinte, né? Galera, já falei aqui. Vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena o Kukik é um personagem essencial na sua conta, tá? Você vai gastar 30 escavações. Se você não conseguir, vai até tentar chegar nos 60. Mano, o pior que isso aqui é muito, muito escavação que você vai estar fazendo. Por isso, né, você tem que estar fazendo o quê? Você tem que estar guardando todas as suas escavações de picaretas azul pra quando chegar aí um personagem, né? Eu tinha ainda 40 picaretas azul lá na minha conta, né? Acabei que nem vou dar banda, nem vou dar sumos nela, mas tudo bem. Então, aqui está, viu, rapaziada? Basicamente é isso aí, tá? O Kukik vale a pena sim. Vale a pena você estar tentando pegar ele nas 30 escavações primeiras, mas é só 50% de chance, né? E a próxima só de 60 que você vai estar garantindo ele. Ou seja, com 90 sumos que você vai garantir essa escavação. Rapaz, o global está muito mais difícil pegar personagem, está muito mais difícil pegar arma do que o Cia, tá? Você está doido pra carangolibus. Dito isso, rapaziada, muito obrigado. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Deixa aquele likezão insano, deixa aquele comentário também aí no vídeo. E valeu, quero saber de vocês aí, hein? Pegaram o Kukik, rapaziada? Deixa aí, hein? E aí, vocês vão pegar as skins? Você está doido pra carangolibus. Não vale a pena, não. Se você só tem duas armas lendárias, vai-se embora pegar arma lendária e vai dar tiro na picareta, viu? Não vai-se embora com isso aí, não, velho. Skin, cara. Meu Deus do céu. Skin não podia nem dar poder a mais, cara. Você está doido, velho. Ainda mais vindo assim por 2K. Você está louco, velho. Tá, 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 tá. Valeu, rapaziada. É nóis.